Mais uma coisinha que eu queria mostrar, é o seguinte, às vezes eu tenho um objeto que é transparente, mas vai ter partes dele que eu não quero que seja transparente. Imagina, por exemplo, um copo de vidro, mas que tem a logomarca do cliente pintada nesse vidro. Você não pode criar um material, tipo um PNG, com essa logo e misturar com um material que tem transparência ou que tem reflexo. Às vezes eu vou ter um material que a base dele é muito reflexiva, mas eu vou ter pintado um detalhe nele que eu não quero que seja refletido. Basicamente, eu quero colocar dois materiais diferentes na mesma superfície. Como que eu posso fazer isso sem sofrer muito? Esse aqui é o nosso dado dos vídeos anteriores. Agora, é o mesmo Node de Visual do BSTF, só que eu aumentei o Transmission. Ele está transparente como se fosse de vidro. Inclusive, eu mantive o Displacement, vocês estão vendo que tem a textura dos buraquinhos aqui, mas ela está transparente também. Como que eu poderia misturar? Eu quero, por exemplo, que os pontos sejam opacos, mas que o dado continue transparente. Eu preparei um outro, uma outra textura aqui, um outro material. Esse aqui é o meu material original, que tem os pontinhos do dado. Esse aqui é aquele que está borrado. Eu criei um outro, que é um arquivo PNG, poderia ser um TIF, um PSD também, mas ele tem o fundo transparente. Está vendo como está cinza aqui? Os pontinhos pretos são opacos, mas o fundo dele é transparente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui no Base Color. Está vendo como atrapalhou o meu material? Ah, mas o PNG é transparente. Sim, só que agora eu estou falando para o Blender que esse dado inteiro está tirando a informação desse PNG aqui. Isso atrapalha a transmissão. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou fazer de um jeito mais simples aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Olha o meu material. Ele só tem o Displacement, mas ele não tem surface nesse momento, ele está totalmente transparente. Eu vou criar dois materiais diferentes. Lembra que o material é sempre o Node verde, tá? Eu vou criar um material de vidro, que é esse Glass PSDF. Se eu colocar só ele na minha saída, vai ficar assim. Tá? Totalmente transparente, mas tem os reflexos, ele tem refração, essas coisas todas. E eu vou criar um outro, que é um Diffuse BSDF, que é um material que tem só o Diffuse Color. Não tem mais nada, tá vendo? Não tem roughness, não tem transparência, não tem nada. Mentira, ele tem um pouco de roughness aqui. Mas ele não tem aquele monte de opções todas que a gente vê no Principled. O Diffuse não tem nada. Ele é só a cor, um pouquinho de roughness e tem uma entrada de normal para você fazer bump map. Só tem isso, tá? Aqui eu vou colocar o meu material. O meu material com fundo transparente, certo? Não dá para ver nada. Então o que tem que acontecer? Eu tenho que explicar para o shader do Blender, qualquer que seja, tá? Isso aqui pode ser no Cycles ou no Eevee. No Eevee acho que vai ter um outro truquezinho a mais, mas a ideia básica é a mesma. Eu estou usando o Cycles agora. Eu tenho que explicar para o shader o seguinte, porque na minha saída do material, eu só tenho espaço para um surface, tá vendo? Como que eu explico para ele que em algumas partes dessa superfície eu quero o Glass, e em outras partes eu quero o Diffuse, tá? Vou usar um Node chamado MixShader. Não é o Mix, o Mix. Ele é para misturar outras coisas. O MixShader, ele consegue pegar dois Nodes verdes e transformar em uma saída verde só. Ok? O que vai acontecer se eu juntar os dois? Uma coisa importante, lembra sempre que ele vai ler isso aqui de baixo para cima, tá? Então o material que você quer que fique por cima tem que ficar no Node de baixo. É meio anti-intuitivo, mas é assim. Eu vou botar então o meu material das bolinhas aqui em cima e o meu vidro vai ficar aqui embaixo. Tá? Esse FAC aqui em cima é o fator através do qual o shader vai misturar esses dois. Então se eu ligar agora na minha saída, ele vai estar me dando 50% de Glass e 50% de Diffuse. Se eu mexer para um lado, se eu ficar FAC no zero, eu vou ter 100% de Glass e 0% de Diffuse. Se eu pusesse o FAC no máximo, eu ia ter 100% de Diffuse e 0% de Diffuse. É uma mistura muito simples. Eu estou quase lá. O que está faltando aqui é o seguinte, eu preciso de uma máscara. Esse FAC, ele não precisa ser um número. Ele pode ser uma imagem. Facou? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu tivesse uma textura xadrezinha. Tá vendo? Então quando eu enfio essa textura de xadrez aqui, o FAC, ele está misturando... Vou até tirar isso aqui para visualizar melhor. Ele está misturando o Glass e o No Shader na forma dessa textura. Então o que eu vou fazer? Aqui na minha imagem original, eu tenho um canal de Alpha que me diz aonde que é para ficar opaco e onde é para ficar transparente. Eu posso usar o Alpha como máscara para o Mix Shader. Exatamente o que eu queria. O que está acontecendo agora? Aonde na minha imagem original eu tenho pixel opaco, a mistura dos dois cheiros está opaco e vice-versa. Aonde no meu PNG original eu tenho transparência, está entrando o Glass. Se eu tirar ele daqui, eu perco tudo. Se eu tivesse outra coisa aqui qualquer... Vou dar um exemplo. Eu poderia ter outra cor aqui, por exemplo. Tá vendo? O que está misturando os dois shaders é o Alpha da minha imagem. Isso aqui é muito útil para muitas coisas diferentes, tá? Eu estou usando o exemplo aqui desse dado. Ou poderia ser um copo de vidro, uma coisa assim. Mas isso aqui dá para a gente misturar para fazer muitos efeitos diferentes, tá? Então lembra sempre, se a sua imagem tiver fundo transparente, no Blender você consegue usar a cor e o Alpha separados para coisas diferentes, tá? Isso aqui vai ser muito útil também quando você for mexer com composição, por exemplo. Você quer misturar várias camadas de imagens, tá? O uso desse Alpha separado também vai ser muito útil, tá? Mas para criar materiais e coisas assim, é isso. E lembra que no lugar do Glass você pode usar qualquer outro. Poderia ser dois Prínciples do BSDF, poderia ser um Metal, poderia ser o que você quiser. Ah, eu quero ter um material que ele é parte Metal, parte vidro. E aí você usa uma imagem qualquer como máscara para misturar os dois. É só usar o Mix Shader, tá? Um Node pequeno, muito simples, mas extremamente poderoso e muito útil.